Olá, minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvia e eu sou do canal Postura Criativa by Silvia Zuccarelli, que é o mesmo nome da nossa página no Facebook, onde tem live todas as quarta-feiras, às 7 da noite. Participa com a gente. E é o nome também do meu grupo privado no Facebook. Você não participa do grupo? Eu deixo pra você o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai lá com a gente costurar, aprender o que você ainda não sabe, aprimorar aquilo que você já sabe. E o mais importante, técnicas de venda. Não adianta a gente fazer pra guardar, tem que fazer pra vender. Durante todo o mês de janeiro, eu convido você pra vir comigo e participar das lives, dos vídeos que vão ser postados aqui no YouTube toda segunda-feira, às 4 da tarde. E também participar do meu grupo. Sabe por quê? Porque lá eu vou dar dicas de vendas, assim, preciosas. Como você vai vender sem sair de casa. Legal, né? Esse mês todo, as aulas são voltadas pra material de volta às aulas, que você consiga personalizar e fazer e vender rapidinho. Porque o mês tá correndo. Então a gente vai fazer tudo muito rápido com essa peça aqui. É um estojinho fácil e bonitinho. O diferencial dele é... ele é que o higiene tá aqui dentro, tá? Ele é todo impermeabilizado. Por quê? Porque ele tem plástico, não só aqui nas partes de fora, mas dentro do bolso também. Aqui dentro do bolso, ó, é todo plastificado, tá vendo? Então pode colocar a toalhinha molhada, úmida, que não vai ofender em nada, porque não vai molhar a parte do tecido. E aqui tem um outro bolso. Ainda nem tinha aberto o zíper, ó. Agora quebrou. Tem um outro bolsinho, que a criança pode colocar o fio dental ou alguma outra coisa que queira levar. E um lugarzinho separado pra pasta de dente e pra escovinha. Pode ver que essa é uma escovinha daquelas mais gordinhas e ela cabe aqui, olha, com facilidade. Não tem problema nenhum da criança colocar sozinha. Ainda assim não é muito grande, gasta pouco material. Você vai conseguir fazer e vender fácil, fácil. Você pode fazer também com estampa pra adulto. É uma ideia. E ainda vai com a toalhinha, que eu ensino você a fazer durante o vídeo. Como fazer com a toalha bem baratinha, que vai ficar bem em conta, mas não é aquela ruim que você compra nas lojas de preço único, sabe? Aquela bem baratinha, que custa em torno de 1,50. Aquela é muito ruim de qualidade. Essa não, ó. Não é nem transparente, tá vendo? Ela é uma toalha grossa, que você vai aprender como fazer. Participa com a gente agora do vídeo. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Ajuda meu canal a crescer. E eu vou postar mais vídeos pra você. Se inscreve. Ativa o sininho, que vai estar sempre por dentro de todas as novidades. Bora aprender? Vou passar pra vocês a medida do que a gente vai usar. Então, aqui eu tô usando 22 por 27. Você escolhe a estampa, vê aí o que você quer fazer. Eu tô fazendo com a Frozen, que ainda é moda. Já tá com o matelassé feito e fixado na manta. Tá? A manta você corta sempre um pouquinho maior e depois refila. Porque na hora que você fizer o matelassé, pode ser que ela fique meio torta, que ela encolha um pouquinho por causa das costuras. Então, você tem uma sobrinha de manta aqui. Corta sempre um centímetro a mais pra todos os lados e depois refila. Na mesma medida de 22 por 27, o tecido que vai ser o tecido de fundo e o plástico cristal também na mesma medida. Eu tô usando o 0,30. Você pode usar o 0,20 também. Abaixo disso, eu acho que não é legal, porque a hora que você colocar o zíper, a criança for fazer força pra fechar e abrir, já vai ficar ruim. Então, do 20 pra cima, na mesma medida dos tecidos. Pra fazer os bolsos que tem o zíper, a gente vai usar o plástico cristal 10 por 22, dois pedaços de zíper, eu uso o zíper a metro. Dois pedaços de zíper de 24 centímetros cada um, que é pra dar uma sobrinha pra gente poder colocar o cursor. E dois cursores. Aí, o cursor é do seu gosto. Aquele bolsinho que vai a pasta e a escova, ele tem 14 por 12,5. E aí, depois a gente fala da toalhinha. Então, aí vocês vão fazer da seguinte maneira. Vai passar aqui o ferro e vai deixar fixado na manta o tecido principal. Se não quiser fazer uma tela C, não precisa. Eu gosto de fazer. Feito isso aqui, reserva. Aí a gente vai trabalhar o plástico e o tecido de fundo. Você vai acertar direitinho e vai fixar aqui. Ou você coloca um monte de clips pra deixar ele bem esticadinho. Ou passa na máquina e faz uma costurinha de segurança, que é pra gente poder começar a fazer o trabalho por cima. Como o plástico, ele desliza, eu acho mais interessante passar a costurinha a volta toda. Eu vou passar no meu e já vou. Eu já coloquei o zíper no plástico e coloquei o cursor nos dois bolsinhos. Os dois já estão com o zíper pregado. Num deles, que é o primeiro aqui, eu já pus aqui, olha, deste lado eu costurei um viés em cima do zíper pra tampar. Eu peguei o viés, dobrei ao meio e costurei aqui. Passo uma costurinha juntinho aqui e a outra mais na beirada. E reserva este aqui. Deixa ele aqui no lugar. O outro bolsinho, você não coloca o viés ainda. Porque a gente vai fazer o bolsinho da escova. Que eu já coloquei o viés aqui, olha. Pra dar acabamento. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar este bolsinho aqui. Pega o bolsinho. Com o zíper subindo. O zíper fechando pra cima. Vai acertar direitinho aqui. Aqui você pode até colocar alfinete pra prender. Aqui não tem problema porque tem zíper. Outro tecido e vai um tecido em cima ainda. Então o plástico vai ficar neste sanduichinho. Quando você for colocar o viés, coloca a parte dele que tá aberta. Tá vendo? Vai dobrar ele ao meio aqui sem esticar. Porque senão ele vai ficar fininho. Só vai dobrar ao meio. E vai colocar a parte aberta dele virada pra cá. Pro dentinho do zíper. Que assim ele fica bem acabadinho. E vai colocar aqui, olha. Você vai pregar esse viés aqui. Prendendo também o bolsinho. Eu fiz esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui fica o espaço da escova de dente. E a gente passa uma costurinha aqui do lado. Como que eu fiz isso? Eu coloquei, como eu falei pra vocês. Esse tecido aqui em cima do zíper. Passei o viés. Tampando tudo. Aí eu medi aqui, olha. Dois centímetros do plástico pra cá. Dois centímetros. E medi cinco centímetros do tecido fazendo essa argola aqui, ó. E aí eu passei uma costurinha aqui, tá vendo? De dois centímetros mais ou menos. Se você quiser vir com a costura até embaixo, não tem problema. Mas também não tem necessidade. Com esse tamanho, tá vendo? Essa escova aqui, ela é grande. Ela não é... É infantil, mas ela é gordinha. E ela cabe aqui, olha. Com cinco centímetros ela cabe com folga, tá vendo? Fica folgadinha aqui dentro. Então eu vou repetir. Uma distância de dois centímetros do zíper pra cá. E cinco centímetros de tecido. Você joga o tecido um pouquinho pra lá. E aí vai passar a costura aqui. Esse restante aqui, você vai trazer aqui na beiradinha, ó. E passa uma costurinha de segurança. Deixando rente, tá vendo? Plástico e tecido. Porque aí a gente vai colocar esse aqui. Aqui. Aqui já tá medido, né? Vamos colocar que esteja já no lugar certo. É só pra vocês entenderem. Eu vou passar a costura de segurança. Vai ficar desta forma aqui. Uma argola pra colocar a pasta de dente. E aí eu vou prender com a costurinha de segurança aqui. Trago aqui e vou colocar no lugar certinho que esse zíper fique aqui em cima do trabalho. Que é esse bolso aqui. Trago aqui direitinho com aquela argolinha. E aí vou prender este lado aqui do zíper aqui, olha. E aí coloco um viés em cima, tampando também aqui. Certo? Pronto. Eu já passei o viés aqui em cima desse zíper. Do lado de cá também. Tá preso aqui. Aqui ficou o bolsinho da pasta de dente. Também com aquela argolinha que sobra lá. Agora a gente vai passar uma costura de segurança a volta toda. E aí a gente vai colocar aqui. Se você achar que dá pra fazer direto. É só prender agora uma parte na outra. Se quiser fazer primeiro aqui. Pra prender a parte dos bolsos na parte do fundo. Também pode que você vai se sentir mais segura na hora de colocar. Porque já vai acertar direitinho. Nessa partezinha aqui. Ele é uma argolinha. Certo? Então não dá pra passar de qualquer jeito a costura. Tem que vir aqui e fazer uma preguinha aqui embaixo na hora de prender. Que é pra ficar bonitinho. É só vincar com a unha que ele já para. Uma pro lado da pasta de dente. Uma pro lado da escova. Aqui olha. Que aí a hora que passar a costura ali embaixo. Já vai ficar tudo direitinho. Assim. Aí a hora que passar a costurinha de segurança aqui. Fica tudo direitinho. Pronto. Eu já costurei a volta toda. Aqui fica faltando o viés. Que pode colocar ou já dobrado assim. E coloca sem acabamento de um lado. Vem com o outro e faz aquele acabamento que eu já ensinei. Que dobra a beiradinha. E passa por cima do outro lado. Ou do jeito que eu prefiro colocar. Quem me acompanha já sabe. Eu gosto de colocar ele aqui. Aí a gente vai dobrar. Vai ficar sem nenhuma costura desse lado. E passa na beiradinha do lado de cá. Que é pra ficar bem rente aqui. Aí fica os dois lados quase que sem costura nenhuma. Faz isso aqui sem acabamento de um lado. E do outro deixa um espacinho. Costura assim. Pra depois desvirar ele e já vai ficar com acabamento. Certo? A gente tem aqui no canal. Vídeo explicando como colocar o viés também. Caso você queira fazer com canto mitrado. Tem um vídeo com explicação que eu deixo o link pra você aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí a gente vai passar pra toalhinha. Essa aqui é um atualhado que eu compro por metro. E eu corto as toalhas. Porque se você for comprar a toalha que é baratinha. Ela é muito ruim de qualidade. Ela é muito fininha. Chega a ser transparente. Aí não dá nem pra gente bordar. Ela fica um trabalho feio. Então você comprando a toalhado. Ele não custa caro. E você vai ter uma qualidade melhor. Aí eu corto ele com 30 centímetros de comprimento. Por 20 de largura. E aí você vai pegar a faixinha do seu tecido. Com a mesma largura da toalha que você estiver usando. Que você for trabalhar. Por 8 centímetros aqui. Tá? Mede aqui mais ou menos onde você quer que ela fique. Ah, eu quero que ela fique aqui. E vai virar o contrário pra passar a primeira costura. Aí aqui você passa uma costurinha reta. E traz ela de volta. E aí é só passar o viés a volta toda. Vamos fazer? Pronto. Eu já passei aqui o viés. Nos quatro cantos. O zíper funcionando direitinho. Bolsinho. Pro lado de cá ficou assim. Ui. Aí aqui ele vai fechar assim. E assim. Aí, colocar botãozinho Ritas aqui. Um de cada lado. Pro lado de dentro aqui da parte azul. Pra ele ficar bem direitinho assim. A toalhinha é como eu falei. Viesa a volta toda. Aqui. Eu gosto de bordar o nome. Da criança. Aí faz com um bordadinho simplesinho. Pode ser ponto corrente. Pontinho atrás. Não tem segredo nenhum. E aí você vai agregar um valor muito grande na peça. Porque você vai colocar o nome. Isso é bastante importante. Olha. Eu já coloquei o viés. A volta toda. Como eu falei. Daquele jeito que eu ponho o primeiro. E depois o segundo aqui. Que quem tá comigo tá acostumado. Que eu falo que é o jeito mais fácil. Mais preguiçoso de colocar. Mas que dá um acabamento muito bom. Tá vendo? A costura fica só pra esse lado aqui. Tá vendo a costurinha passando bem na beiradinha? Do lado de cá. Você não percebe a costura. Fica um acabamento bonito. Já coloquei o botãozinho. Eu tô colocando aqui o Ritas. Conselho que eu dou. Sempre leve marcado. Se você não tem o alicate pra você mesma colocar. Leve já marcado. Pro amarinho colocar pra você. No lugar certo. Porque se você for com a peça sem marcar. Eles colocam mais ou menos. Então você sempre já leva marcadinho. Caso você não coloque. Mas eu sempre digo que o alicate. Se colocar esse botão. É um investimento muito bom. E se paga muito rápido. A toalhinha. Como eu falei pra vocês. O barradinho você coloca. Vira. Depois passa o viés do mesmo jeito. Fazendo aquele acabamento. Uma parte sem acabamento. A outra com acabamento que vira. E também tem aqui no canal. O vídeo ensinando a fazer o canto mitrado. Que é aquele mais bonito. Que você não corta o viés. Você vem fazendo ele todo. Eu deixo pra você na descrição. Agora se você ainda não sabe. O que é isso aqui que eu tô falando. Como é que eu tô fazendo desse jeito super fácil. Participa lá do meu grupo. Lá a gente tá sempre falando isso. Como fazer o viés mais fácil. Enfim. Eu quero que você aprenda a fazer. Pra poder vender. E pra você vender. Tem que ter um acabamento bonitinho. Não esquece. Esse mês todo. Eu vou tá falando com você. De volta às aulas. E como vender. Sem sair de casa. Participa lá do grupo. Eu deixo pra você o link. Aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Curte esse vídeo. Compartilha com as amigas. Vamos todo mundo aprender. Vou terminar aqui mostrando pra vocês. O nosso kit higiênico ficou muito fofo. A menininha. Esse já é uma encomenda inclusive. A menininha que vai ganhar. Agora só falta colocar o nome dela aqui. Lá no grupo eu ensino você. Como que você faz pra bordar. Caso você não saiba. Participa com a gente. Beijos. Boa semana.